Música 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 Aí ó, chegamos aqui em Águas da Prata agora, todo mundo botando as capas de chuva Tá tomando uma chuvinha Só pra assustar Vai por tudo o capa e vai abrindo o sol É, vai pra tudo o capa e daqui a pouco vai sair um solzinho Agora é oficial Sentindo aqui, ó Pico do gavião, começo do caminho da fé aqui em Águas da Prata Olha a galera aí Música Agora sim é oficial Estamos na terra Rapaz, vence num sabão que está essa estrada aqui Essa estrada aqui é de Água da Prata até Andrada Acabamos de parar ali e murchar os pneus Vou tentar dar uma agarrada, mas... O bagulho está louco Não vai ligar? Vão ligar? Não vai ligar? Não vai ligar? Não vai ligar? Vou agarrar? Vai cair ao riozinho É, aqui é o riozinho, aqui que é o riozinho É, aqui é o riozinho Fala aí, Tio, fala o que está acontecendo aí Vou furar um pneu aqui, só que vai só encher e vai meter o pó Agora que não vier a hora de chegar lá na pousada para tomar uma Foi consertado na pura fé, né, Melório? Foi Foi consertado na pura fé Colado no bus Agora nós tiramos as blusas aqui porque o rapaz está esquentando aqui Agora está esquentando Daqui para frente quem vai castigar nós não é mais chuva Agora é o sol E aí 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 Quem chega primeiro abre a porteira E aí E aí Tudo que da hora ali é um barranco de moto e os caras escrevem Por amor e respeito não suba no barranco de moto Ficou uma coisinha lá Acho que fazia muito tropeia aqui pra turma, né Agora vai pra esquerda ali, ó Ó a madeira, hein Agora tá chegando Agora tá chegando Vai ter um mirante ali Pra lá tirar uma foto Primeiro dia da viagem Tá perto de ser concluído Depois de uns perrengues aí Muita chuva Um pneu furado Uma moto sem freio Tivemos que parar Consertar Atrasamos um pouco Agora é 4h45 A intenção era ter chegado Às 3h aqui em Paraisópolis Mas tá bom Tá tudo dentro dos planos ainda Porque tá sol O importante era chegar antes do sol Se por Vem, vem Peraí tio Joga na grama Joga no barranco aí Ótimo aqui ó Acabou Acabou Tenta voltar tio Tem que vir de uma vez Tem que vir de uma vez Tenta voltar lá Vai embora Vai embora Taca na grama aí ó Vai Mata ela Aí Solta o embreagem Descansa Mamma mia Agora eu filmei um pouquinho Isso que o cara mandou Vai cortar A parte ruim lá né Vai reto lá Pra grama lá Pode ir Deu, bateu Vai lá na grama Na esquerda Vai embora Sai daqui aí Peraí Mamma mia Mamma mia Achei que já tinha acabado Os perrengues Vai embora Vai embora Vai embora Pode ir Vai embora Puta susto Que susto Que susto Que susto Que susto Que eu tomei A vaca vem em cima Tem uma na esquerda Que eu não tinha visto Aham Eu filmei Aham Tá, tá de boa Aham Obrigado por assistir.